Olá aluno e aluna, calouro e veterano, sejam bem-vindos ao campus da Vila Leopoldina. Além da estrutura de sala de aulas, nós temos clínica de psicologia, clínica de veterinária, temos laboratório de informática, laboratório multidisciplinar, o laboratório dietético para o curso de nutrição e o laboratório de engenharia civil. A nossa unidade, ela tem uma acessibilidade muito boa, nós estamos a cerca de 100 metros de uma estação da CPTM, do trem, além de linhas de ônibus, mas essa linha do trem, ele nos atende muito bem. Atualmente nós temos um ótimo relacionamento com a subprefeitura da Lapa, onde nós estamos desenvolvendo projetos na área da saúde, na área da arquitetura, alunos da área da arquitetura, está desenvolvendo um projeto de uma reforma de uma praça, ou seja, a gente busca atuar para atender as demandas da comunidade, do entorno e sempre em parceria com empresas privadas e até mesmo com as empresas públicas e com a prefeitura, que é essa parceria que nós temos. A unidade está muito bem sinalizada, com placas, álcool e gel distribuído em todo o campus, com distanciamento, ou seja, estamos buscando respeitar toda a legislação e toda a cautela necessária para esse momento do retorno. Nós temos um aplicativo do bem-estar, onde todos nós, alunos, professor, funcionário, tem que preencher diariamente, porque esse é um mecanismo de a gente ter o acompanhamento do dia a dia, de eventualmente ter algum caso positivo. Então, com isso, a gente busca dar a maior segurança para que todos retornem e tenham a sua aula adequadamente com segurança.